Sejam bem-vindos ao canal Orações Forte para o Amor. Hoje quero compartilhar uma oração a Pomba Gira Cigana Sete Saias para trazer a Pessoa Amada de volta urgente e desesperada de amor por você. Vamos começar! Laroe Pomba Gira, Laroe Sete Saias, que, nome da Pessoa Amada, perca a vontade de comer, de beber e até mesmo de respirar enquanto não estiver ao meu lado, agarrado a mim, bem louco de amor, louco de saudades e completamente apaixonado por toda a minha pessoa. Laroe Pomba Gira, Laroe Sete Saias, que, nome da Pessoa Amada, não queira mais nada nem mais ninguém a não ser eu, que afaste da sua vida todas as pessoas que nos desejam mal e todas as coisas que possam prejudicar o nosso amor e toda a nossa forte relação. Laroe Pomba Gira Cigana torna o meu amor com, nome da Pessoa Amada, mais forte que nunca e amarra a nossa relação para que sejamos apenas um. Junta os nossos pensamentos e torna o nosso amor inseparável por qualquer ser humano e não humano, que, nome da Pessoa Amada, sonhe comigo todas as noites e sonhe com a nossa bonita relação um ao lado do outro para todo o sempre. Torna-nos fortes, apaixonados e completamente inseparáveis. Amarra a nossa relação, fortaleça o nosso amor e acorrenta os nossos corações um ao outro. Agradeço-te por me ouvires e agradeço por utilizares os teus poderes de atração na minha relação. Linda mulher, linda cigana, nas barras de vossas saias eu acredito em vosso poder. No som de vosso balhado eu tenho fé na vossa magia e eu vos suplico, minha rainha, não deixes que, nome da Pessoa Amada, me abandone, que volte e fique sempre ao meu lado. Minha rainha cigana, em cada barra das saias de vosso vestido eu vos confesso minha angústia e meus segredos. Protegei-me da inveja, do olho gordo, das pragas e dos feitiços dos meus inimigos. Eu preciso ser amada, minha linda rainha, eu vos suplico, não deixes que eu perca, nome da Pessoa Amada. Eu o quero ao meu lado, debaixo do meu pé esquerdo, pelo vosso poder e vossa magia. Assim está feito e jamais será desfeito. Tchau, tchau.